Esse vídeo não é sobre política, não é sobre eleição. E se você usar os comentários aqui embaixo para fazer campanha política, eu vou ter que deletar seu comentário. Aê, santidade! A paz de Cristo! Eu rezei, eu pensei, eu protelei, eu esperei para fazer esse vídeo, mas eu sinto que eu preciso vir aqui, eu preciso. Eu tenho visto um cenário de ódio no nosso país tão grande e eu fiquei muito chocada. Esses dias eu postei uma foto e eu estava indo votar rezando o terço. E aí algumas pessoas interpretaram aquela foto do seu jeito, tomaram as dores do seu candidato ou do outro, ou tentaram usar a foto para fazer campanha para o seu candidato, para ofender uns os outros. Para vocês terem noção, foi no meu Instagram isso, e chegou um ponto onde eu precisei bloquear pessoas, porque tiveram pessoas que ficaram entrando lá durante uma semana para ofender pessoas que estavam realmente interagindo sobre aquele post que era a oração pelo nosso país. Entenda bem, o nosso país está dividido em dois tipos de pessoas, e não são os partidos que definem isso. São aqueles que estão com o joelho no chão e aqueles que não estão. Eu sei que tem muita gente que não é católico e que me segue aqui, vocês são muito bem-vindos, que bom, e todos têm a vontade de sumar, de evangelizar, e independente de qual seja a sua crença. Chega de ódio, vamos nos amar e vamos rezar. Quando nós estivermos todos unidos em oração, aí sim a gente vai contemplar a mudança que o nosso país precisa. Vamos rezar? O nosso país precisa de oração. Nós precisamos ser um exército, um exército de joelhos no chão, clamando, clamando ao Pai das Misericórdias pela nossa nação. Quero deixar bem claro que é importante que você exerça o seu direito de cidadão. Dá um desânimo, às vezes dá um desânimo mesmo, você olha um candidato, olha outro, não se identifica, tal. Mas é importante que você exerça o seu dever de cidadão. Vá às urnas, vote, mas sem ódio no coração. Vamos rezar com muita oração. Tudo pode ser mudado pela oração. Alguns vieram me pedir, pelo amor de Deus, alguns até pelo direct, para que eu não fizesse isso de forma pública, pelo amor de Deus, me diz em quem votar. Eu não vou dizer em quem votar. Primeiro, por um pedido da minha comunidade. Eu não vou me expressar. E depois, porque eu sei que eu tenho o poder de influenciar a sua decisão. Eu sou tão influenciada por tantas coisas aqui no YouTube. Então eu não vou me expressar, não vou dizer qual é a minha opção, é claro que eu tenho uma, mas eu não vou me expressar, tá? Se alguém se expressou, aí você tira a pergunta com a própria pessoa. O que me chocou muito foi que pessoas, por deduzirem que eu tivesse escolhido algum candidato, chegaram a cancelar o seu cadastro de sócio na Canção Nova, quando não tem nada a ver, nada a ver mesmo, gente. Olha, independente da sua escolha política, independente até mesmo da sua crença, da sua religião, nós precisamos estar de mãos dadas rezando, rezando pelo nosso país. Quando a gente se unir, quando o nosso povo se humilhar, quando o nosso povo se dobrar diante do Senhor Deus, aí sim, o Senhor vai sarar a nossa terra. Vamos juntos? Me dá a mão para a gente rezar junto? Vamos rezar junto nesse dia. Vamos levantar um grato clamor ao nosso Senhor Jesus, Ele é o Rei da nossa nação. Deus te abençoe. Tchau, tchau.